A gente está começando a segunda noite do festival internacional de violão das três fonteiras. A gente vai fazer essa aventura com as peças do quarteiro, logo em seguida a gente já passa o professor Alvaro, coisa de cinco minutos no máximo, para não alongar demais. Com mais é isso, espero que todos tenham um excelente festival. Obrigada. Aplausos. 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 Amém. 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 Boa noite a todos. Bem-vindos ao festival, ao primeiro festival de guitarras e violão. A gente tocou... Bom, a gente é um grupo, um quarteto de alunos da UNILA, que foi formado em 2019. Então, às vezes temos... É um projeto, na verdade, que é... Tentamos compartilhar música, o que a gente está aprendendo dentro da faculdade. Tentamos levar em outros espaços, que não seja a parte acadêmica. Então, já venimos com um repertório, assim, tocando. E o que tocamos primeiro foi uma suíte, que tem vários movimentos. A gente tocou só o quinto movimento, que é Amanecer. É de um compositor Federico Torroa. Depois a gente passou a tocar a ópera de Carmen, o movimento. Habanera. E depois foi um tango de... Homero Pereira. Bom, a gente segue agora com uma música cubana do compositor Eduardo Martín. É um guauanco. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Bom, como o nosso quarteto é feito de uma paraguaia, dois brasileiros e uma boliviana, a gente também procura trazer músicas nesse estilo e desses lugares. Então, agora a gente vai terminar, né, encerrar com duas peças que são, eu digo, tipicamente paraguaias, né, que são assim, um ouro pro Paraguai, que é essa nação tão bonita, né, que nós temos aqui do lado, né, que nós temos esse prazer de conviver e também dentro da Unila, né. Trazer a música tradicional paraguaia é, assim, uma coisa muito bela, né, fazer ser reconhecido dentro do espaço da Universidade, né. Então, eu espero que vocês gostem, a gente vai tocar Rachevalle e depois Dança Paraguai. Tchau. 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 G1, 943, 570, 570, 670, 570, 670, 770, 870, 670, 080, 770 boss. Aproveitando o arranjo dessa música que a gente tocou, é de uma aluna também, colega nosso, Liz. Muito obrigado, Liz, pelo arranjo. Obrigado. 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 Obrigado.